Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gelson, da Casateira Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, vou ensinar como configurar o Mini Easy Speak da Intelbras para controlar vários dispositivos, apenas com o comando de voz. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like. Antes de começar, configure o dispositivo que você vai utilizar na rede Wi-Fi, através do EasySmart, como mostramos nos vídeos anteriores, assim como lâmpadas, interruptor, controle remoto, entre outros. Se tiver alguma dúvida, só acessar os links que estão aqui na descrição. Vá até o PreStory ou o App Store e instale o aplicativo Easy Speak. Clique em Abrir, concorde com os termos e aceite as permissões que aparecem. Pressione e segure o botão Assistente de Voz por 3 segundos. O dispositivo começará a piscar e entrará no modo de configuração. No aplicativo, pressione em Adicionar dispositivo. Selecione o Easy Speak Mini e clique em Próximo. Se a localização não estiver ligada, ative o GPS do celular. Agora vamos configurar a rede Wi-Fi em Definições e selecione a rede Easy Speak. Volte o aplicativo, configure a sua rede Wi-Fi, selecione e digite a senha e confirme. Ele informará que foi conectado. Se não concluir automaticamente, é só selecionar a rede Wi-Fi manualmente. Após a conclusão, clique em Próximo. Defina o nome do dispositivo para facilitar na localização. Nesta parte, vamos associar a nossa conta Amazon. Clique em Começar agora e faça o login. Se ainda não tem uma conta, é só clicar em Criar uma nova conta gratuita. Depois de fazer o login, selecione o idioma Português Brasil. Vá aparecer alguns exemplos que podem ser falados ao dispositivo. Selecione Avançar. Aqui é informado que você pode desligar o microfone apertando apenas o botão do microfone do Easy Speak. Clique em Avançar. Nesta tela, informará que os aparelhos ficam nesta lista. Você pode adicionar ou excluir o dispositivo. Estando tudo pronto, agora vamos veicular a Alexa ao aplicativo Smart para controlar todos os equipamentos instalados na sua casa. Baixe e instale o aplicativo Amazon Alexa. Abra e faça o login na conta Amazon. Selecione a opção Continuar. Clique em Não configurar dispositivo. Confirme até aparecer a tela inicial da Alexa. Na parte inferior, clique em Mais skills e jogos. Pesquise o aplicativo Easy Smart e depois em Ativar para uso. Vai abrir uma página pedindo um código de 8 dígitos. Agora, abra o aplicativo Smart. Na parte inferior, clique em Eu, Alexa e obter código de verificação. Copie o código, volte na tela da Alexa e cole aqui. Autorize, aguarde a conclusão e clique em Fechar. Está pronto. Agora, agora você pode controlar o seu dispositivo Intelbras através do controle de voz, tanto pelo EasySpeak na sua casa ou pelo celular de qualquer lugar do mundo. Vamos aos testes. Alexa, ligar a lâmpada. Tudo bem. Alexa, ligar a lâmpada. Tudo bem. Alexa, ligar a lâmpada. Tudo bem. Alexa, ligar a TV Box. Tudo bem. Lembrando que você pode configurar uma série de equipamentos e funções para automatizar o seu imóvel. Então, pessoal, esse é mais um vídeo da série Casa Inteligente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, nos acompanhe nas redes sociais, pois atendemos todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.